Luiz Carlos Marcos com o personagem Caçador Monster Hunter. O que é o que é o que é? Esses minhas senhorinhas... Um pedaço de carne. É só recuperar minha escamina. 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 Parece preciosa. Embora não tinha um tanto de bojo. Agora só precisa pegar uma parte de humor. Agora só precisa pegar uma parte de humor. Música Isso me faz lembrar de uma música épica. O que é isso? O que é isso?